No Canal da Mancha, entre França e Reino Unido, quatro pessoas morreram em um naufrágio de um barco que transportava migrantes sem documentos. As equipes de emergência conseguiram resgatar 43 sobreviventes. As equipes de socorro da Guarda Costeira Britânica saíram do porto de Dover, na Inglaterra, nesta quarta-feira, para socorrer os migrantes. Além de embarcações com socorristas, dois helicópteros britânicos e um francês foram mobilizados para lidar com a situação. França e Reino Unido registram há vários dias uma onda de frio intenso, com temperaturas que chegaram a 10 graus negativos. Desde o início do ano, quase 45 mil migrantes tentaram fazer a travessia. No ano passado, foram 30 mil.